Oi, primeiro ano, hoje iremos falar um pouquinho aí. Oi, primeiro ano, hoje iremos fazer uma pequena revisão de geografia. Muito bem, primeiro ano, revisão de geografia. Atividade no final de toda a nossa revisão. Atividade no final dos slides. Agora sei, o planeta Terra. O planeta Terra faz parte de um sistema solar e está sempre em movimento. Aqui o nosso planeta Terra, aqui o Sol e aqui os outros planetas. O Sol. O Sol é uma estrela e fonte de luz, calor e energia. Olha aqui, dando calor, energia e luz para a Terra, para o nosso planeta Terra. A Terra. A Terra gira em torno dela mesma, como um peão. Olha aqui o peão, olha aqui, a Terra girando ao redor dela mesma. Dia e noite. Por causa do movimento de rotação da Terra, o dia e a noite. Olha só, que legal, né? Gostaram das imagens? Vamos lá. O Dani não coloca isso, não. Dia e a noite. Por causa do movimento de rotação da Terra, o dia e a noite. Tempo atmosférico. Podemos usar a expressão tempo atmosférico para explicar o que acontece e a nossa volta no ar e no céu. Olha aqui, ó. Tempo atmosférico, ele muda constantemente, né? Uma hora está frio, outra hora está calor, outra hora está frio, outra hora está muito quente o dia, outra hora está chuvoso o dia. Aí as pessoas nem sabem como que sai de casa, né? Porque não sabem se vai estar chovendo, se vai estar muito frio, se vai estar muito quente. Então, o tempo atmosférico muda o tempo todo. Muda constantemente. As condições do tempo influenciam nas atividades no vestuário e na alimentação dos seres humanos. Nós já vimos isso, né? Tem pessoas que elas consultam os meios de comunicação. São, quais são os meios? Internet, televisão, entre outros, né? Para saber se naquele dia que ela vai passear vai chover, ou se vai estar fazendo muito frio, ou se vai estar muito quente o dia. Então, porque influencia, né? Se está muito frio, você vai querer comer comidas mais quentes, para te aquecer, não é mesmo? E quando está muito quente o dia? Aí você não quer saber de sopa, né? Nem chocolate quente. Você quer beber água, você quer beber suco, você quer comer saladas, né? Uma comida mais leve, né? E o tempo também influencia nos seus passeios. Mas como? No calor, dá para você ir ao parque, né? Quando o dia está muito quente, dá para você ir ao parque. Mas quando está chovendo, quando está muito frio, você vai querer ir ao parque? Não. Você vai querer ficar em casa, debaixo dos cobertores, assistindo um bom filme, um bom desenho, comendo pipoca. Olha só que legal. Amo pipoca. O termômetro. O termômetro é o aparelho usado para indicar as temperaturas ocorridas durante o dia e a noite. Agora é com você. No caderno, faça um desenho para representar o que você mais gostou de estudar neste capítulo. Então, vocês podem estar fazendo este desenho no caderno de português, tá bom? Só que vocês irão colocar a data de hoje e colocar ali, geografia, data de hoje, aí vocês façam o desenho. Combinado? Caprichem no desenho e não esqueçam, vocês têm que desenhar, vocês têm que fazer um desenho que vocês mais gostaram de estudar neste capítulo, de geografia, tá bom? Muito bem, turminha. Muito bem, primeiro ano, iremos ficar por aqui. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! Tchau!